Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Como sempre, a gente deixa uma mandala para você se autoconhecer enquanto assiste o vídeo. Então, se você quiser fazer parte desse processo de autoconhecimento, de assistir nossos vídeos, em todos os nossos vídeos a gente pode mandá-la. Assim você vai se informando sobre o espiritual e vai ganhando autoconhecimento. É um caminho de autoconhecimento que a gente propõe. Quanto mais você assiste os nossos vídeos, mais autoconhecimento você vai ter. E para isso, se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações, isso vai te permitir para você sempre ter a oportunidade de ter conhecimento espiritual e ganhar autoconhecimento. O Buda, na sua busca da iluminação, ele buscava o contentamento com a existência, porque ele estava descontente. O Buda estava descontente com que existe o envelhecimento, a morte, o sofrimento. Ele estava insatisfeito com essas situações da vida. E a busca dele para atingir o nirvana era a busca para se libertar desse incômodo que ele estava com a realidade. Então a principal busca do nirvana é uma busca para acabar com a insatisfação. Porque a insatisfação é um aspecto que a gente tem que corrigir e transformar na gente. E transformar, e o que acontece quando a gente transforma isso? A gente fica satisfeito com a vida, com a existência. Então o nirvana, para o Budismo, a principal característica é a busca da satisfação com a existência. Porém, ser um iluminado, alguém que atingir o nirvana, não é garantia de você estar satisfeito 100% com a vida. Porque o iluminado também é passível de ter problemas e dificuldades grandes na vida. Inclusive a depressão, que a depressão causa uma grande insatisfação com a vida. E muitos aspectos da nossa vida, elas causam insatisfação. Sofrimentos, e um iluminado pode ter insatisfação com a vida sim. Apesar da vida dele ser muito boa normalmente, por causa que o sentimento dele é muito elevado. E o sentimento muito elevado é o que te deixa tão bem, tão bem, tão bem, que você fica satisfeito com a vida. Tanto que a doença, a velhice e a morte, elas deixam de ser importantes. E o que passa a ser importante é o bem, o amor, a vida, curtir a vida. Eu sou um bandista, né? E um preto velho que é mentor do amigo meu, ele fala assim que quando ele atingiu o nirvana, ele descobriu que a vida é boa. E isso se resumindo no que a gente está falando, é uma felicidade muito grande, então a vida vale a pena. Isso é estar satisfeito com a existência, com a vida. No nirvana, a vida se torna muito boa, muito boa mesmo. Então vale a pena viver, vale a pena existir, é uma coisa muito boa. Mas isso pode ser minado um pouco pelos problemas grandes que acontecem na vida, como a pessoa tem uma grande depressão, a pessoa tem um grande sofrimento na vida. Muitas vezes isso atrapalha muito também a vida, né? Então não é garantia 100% certa que você vai estar satisfeito com a vida se você chegar no nirvana. Mas a vida vai ser normalmente, provavelmente muito boa e muito melhor do que ela poderia ser com você não estando no nirvana. Então o budismo, a umbanda e as outras crenças, elas visam trazer, desenvolver as nossas virtudes. A gente desenvolveu o contentamento com a vida, a bondade, a humildade, a paz, a simplicidade, o amor, a sabedoria, a fé. É isso que as religiões procuram desenvolver na gente. E é ganhando essas características que a gente vai evoluindo espiritualmente. E a gente consegue essas características com o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a gente acabar com ilusões. Por outro lado, as religiões nos ensinam o bem. Por outro lado, elas nos ensinam a evitar e transformar ou acabar com o mal que existe na gente. Que é o ódio, a violência, a confusão mental, a soberba, o orgulho, a vaidade, o desejo de poder e de posse. Então o trabalho interior que a gente faz é de mudar características ruins e ganhar boas, né? É transformar características ruins em boas. Eliminar o ruim e trazer o positivo. Que é a gente fazer o bem e não fazer o mal. Isso é ética e moral. Isso é o caminho do bem e de evolução espiritual. A monja Coen, a terapeuta budista Bel César e muitos outros budistas, eles ensinam a gente a gostar da gente mesmo. A gente ter amor próprio, a gente ter autoestima. E muita gente acha que o budismo não trata disso, que isso não deve ser importante. Mas na verdade é. Muita gente acha que isso é vaidade, é apego. Mas não é nada disso. A falta da autoestima é que gera a vaidade, gera o orgulho, gera o apego. Gera o sentimento de posse, os ciúmes. Justamente por a gente não ver uma beleza na gente. E a gente achar que o outro pode oferecer uma beleza maior do que a gente. Então essas coisas geram ciúmes, geram certas coisas que muitas vezes não tem nada a ver da gente sentir. Dentro do budismo, para a gente aceitar a realidade como ela é, a gente tem que aceitar três fatores. E três fatores que não são fáceis da gente aceitar. Como aceitar que tudo muda, aceitar que tudo depende de tudo para existir, e que a gente faz parte de um todo, de uma vida una que existe. A gente é um pedacinho de uma vida una que existe. E se fala muito em integração, e a gente sentir esse todo, vivenciar esse todo. Não só vivenciar o nosso individual, mas vivenciar o todo também. E como a gente já viu em outros vídeos, em textos, a vivência do individual não atrapalha a gente vivenciar o todo. Na verdade, a gente só pode saber que a gente está vivenciando o todo porque a gente tem uma individualidade. E a individualidade, a gente nunca vai perder. É o que ensina as religiões místicas, espiritualistas, que a gente tem reencarnação e karma. A gente ganhou, no decorrer de nossa evolução espiritual, a individualidade, e a gente nunca vai perder essa individualidade. Mas a gente pode se conectar com o universo, se conectar com esse todo que existe, e se sentir parte dele. E a gente só consegue computar isso, saber que a gente se uniu ao todo, porque a gente tem individualidade. Sem individualidade, não seria possível perceber isso. Porque só na individualidade, a gente pode perceber o que a gente passa individualmente. E esse ligamento com o todo, é a conexão que a gente tem com o universo. E com tudo que existe. E até mesmo, quem sabe, talvez mais do que o universo, com outros universos, e com tudo que existe, além de mais disso. E quando a gente sente o todo, é o que se chama no Zen, de experiência mística, ou do Kensho, onde a gente se sente unido com o todo. Mas a gente não deixa de ser a gente mesmo, não deixa de ser o individual. E o budismo, assim como a Umbanda, e outras crenças, sempre ensinam que nossa existência é eterna. E a gente foi criado com um pedaço de Deus. Que é um ser eterno, que existe sempre. Então a gente sempre vai existir. E a gente sempre vai existir.